FANTASTICA FANTASTICA Esta música dos Simpsons que não tem nada a ver com a série Fantástica esta música dos Simpsons Bem vindos aqui a mais um vídeo de gameplay de um jogo que terminei durante a semana então neste caso este vídeo foi feito depois de eu acabar o jogo só para demonstrar como é que o jogo funciona e mostrar os dois primeiros níveis então por onde começar? então os extraterrestres arranjaram uma máquina e essa máquina por algum motivo leva objetos cor-de-rosa como este que está aqui e nós para impedir a invasão temos de fazer desaparecer todos os objetos cor-de-rosa de Springfield e como é que fazemos isso? com uma lata de spray está ali em cima estou a ver aqui este cartaz do filme temos de pintá-lo de vermelho e então ao fazermos desaparecer todos os objetos cor-de-rosa nós impedimos a invasão dos extraterrestres ali em baixo onde diz goals onde tem agora 22 é a quantidade de objetos cor-de-rosa que eu preciso de eliminar então faltam-me 22 e neste primeiro nível existem apenas 23 objetos portanto só posso falhar um além dos objetos pintáveis também há outros fora de normal por exemplo este estendal permite-me digamos esconder dois objetos e temos outras coisas levadas do arte da velha como por exemplo aqui nós temos aqui um telefone temos aqui um sistema de inventário um bocado parvo temos de pôr no pause e podemos usar uma moeda nesta gabina telefónica para quê? para ligar ao MOU ali do bar do MOU e sempre que o Bart liga ao bar do MOU é por acusar com ele isto que ele está a dizer normalmente é sempre diferente ele usa sempre nomes diferentes ai é uma dope muito bom ok e depois o pessoal risse e qual é que é o objectivo disto? já vão ver olhem o BO olhem o MOU estão a ver o avental era cor-de-rosa e nós pintamos o avental do gajo mais um caso de tinta e aqui estes óculos escuros que estão ali a ver que aparecem na capa são os óculos que permitem ver os extraterrestres que estão disfarçados de humanos e também há um motivo para eu os matar estou a ver ali em baixo à esquerda a Maggie que tem um M sempre que eu mato um extraterrestre desses eu ganho uma letra e se eu formar a palavra Maggie a Maggie ajuda-me no final do nível a derrotar o boss e cada nível olha aqui um extraterrestre cada nível tem um elemento da família diferente no segundo nível é a Marge que nos ajuda portanto é sempre diferente aqui nesta secção há aqui uma série de lojas onde podemos comprar coisas como por exemplo uma chave ou uma chave inglesa e todos estes objetos têm uma finalidade ou pelo menos quase todos a chave da porta já vamos ver o que é a chave inglesa é para estou a ver ali aquele tolo que diz wet paint pintado fresco basicamente então nós usamos aqui a chave inglesa e a água pinta a água lava a tinta fresca e pintamos isto e saltamos aqui para cima da porta e pintamos estes vasos aqui também há uma lojinha este extraterrestre vamos matá-lo há aqui uma lojinha onde tem bombas e foguetes eu vou comprar uma bomba que só é preciso uma e pá aí 5 ou 6 foguetes acho que são precisos 5 não eu com processos para o caso trabalharem como é estes inimigos aqui eles estão sempre a fazer o mesmo padrão só tem que passar por cima ou por baixo deles eles são invencíveis eu por outro lado não sou invencível só me podem tocar duas vezes eu já vou morrer para vocês verem vamos aqui pintar este reizinho mais um reizinho aqui aqui toys and stuff não me lembro o que é que há aqui um imã eu não me lembro para que é que serve o imã e não me lembro para que é que serve o apito também já não tenho ninguém para o apito mas o imã porque é que serve o imã se esta está voando que usei também não me lembro para que é que serve esta bola acho que podia ter a tirado ali para o balde da tinta aquele balde da tinta basicamente é para pintar este todo pinta pinta mas ainda há aqui mais umas mecânicas parvas que quem joga isto só naquela nunca as descobre bom, antes disso estão a ver aquele passarinho cor-de-rosa ele está dentro da loja não posso pintar mas posso usar aqui uma bomba para assustar aquele cão não sei porque é que ele aparece ali ok aqui outra coisa de forma normal esta relva que diz keep off se eu andar em cima dela vem um guarda vestido de cor-de-rosa e eu pinto e salto-lhe por cima para ele não me tocar algumas destas coisas aqui tem moedas escondidas outras tem umas abelhas que me matam olha esta tem uma moeda para trás, para trás, cá aqui uma coisa estão vendo aquele pássaro cor-de-rosa? este pássaro sai dali com um foguete depois há aqui uma secção de skate que eu posso ganhar impulso e posso andar para cima e para baixo não é muito difícil é a primeira vez que chegam cá vou morrer uma data de vezes mas isto é super 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 simples aparece ali um tipo também a andar de skate acho que ele me podia tocar e matar mas assim já está despachado ok vamos chegar aqui do spray as mecânicas estranhas uma delas é se eu carregar no salto sem largar agora o Bart corre mais depressa enquanto eu carrego no botão do salto ele corre mais depressa isto parece que foi feito quando foram feitos para portanto com sólulas de dois botões aqui eu tenho mais botões que podia ter feito de outra maneira e se carregar na tecla A que tem o spray e saltar ele dá um salto com mais velocidade isto é o salto normal vamos ver isto é o salto com A isto é obrigatório usar no segundo nível portanto vamos passar aqui por baixo destes olha ali um simbolinho ali o placar cor-de-rosa o que é que eu faço? um foguete para pôr o placar a trabalhar e o placar agora trabalha da cor vermelha portanto vamos pôr aqui rápido é para saldar aqui isto para andar aqui rápido ok aqui é o único sítio em que eu preciso mesmo de usar o salto comprido porque senão eu toco sempre ali naqueles bichos este é o humano lembram-se daquela chave de porta aquela chave de porta abre eat my shorts muito claro este som aquela aquela chave de porta faz abrir ali o quickie mart e aquilo basicamente é um atalho que nos leva até mais ou menos ao abar do mal para o caso de termos falhado algum objeto é uma forma rápida de lá voltar eu não vou abrir porque acho que não tenho que deixar de escapar nada se bem que aquele apito talvez sirva para qualquer coisa não sei mas isto é mais do que suficiente mas se fizer tudo bem mesmo assim ainda me vai sobrar vou dar uma janela destas para pintar lá à frente isto está aqui mesmo nem preciso da pintar porque já tenho tudo falta uma última letra da Maggie já está agora vou obter a ajuda da Maggie para passar este posse que é mesmo mesmo agora e o que é que a Maggie faz? atira bolas de bowling que eu posso dar cabeçadas para virem cá para baixo e ali o Nelson apesar de não aparecer ao Nelson ele atira-nos pedras e nós também lhe podemos atirar pedras com o botão A que em vez agora de ser o spray ele atira pedras e de vez em quando convém desviar-me aqui de umas pedras que ele também me manda isto não é tão fácil como me parece eat my shorts man olha matei-o é pá boa matei-o e morri ao mesmo tempo volto atrás perca vida mas passa de nível fantástico nunca me tinha acontecido bonito o nível até ficou atrofiado ok segundo nível o plano B dos extraterrestres é calibrar a máquina para aceitar chapéus chapéus e então nós vamos aqui para o centro comercial apanhar chapéus literalmente aqui é mais fácil porque aqui já não há um já não é tão escasso os objetos há muitas pessoas a sair com os chapéus daqui eu posso simplesmente estar aqui à espera que eles saiam e tirar-lhes o chapéu tirar-lhes o chapéu portanto no final se apanhar se for apanhando tudo ainda encontro vários chapéus que podia apanhar e que não preciso e não te esqueçam de ver-se de vez em quando se há extraterrestres para formar ali o nome Marge e pronto e agora aqui começo a observê-lo eu tenho duas vidas e tenho que saltar ali para aquela plataforma parece que não é muito difícil mas à distância que ela está um salto normal não dá então tenho que fazer o super salto e aqui neste caso até é relativamente fácil fazer o salto mas há ali umas plataformas à frente em que não vai ser tão fácil ah, eu estou a dizer que é relativamente fácil porque já perdi aqui 500 mil vezes e depois quando perdemos as vidas todas é game over meus amigos aqui não há contínuos ora, aqui está o pesadelo eu vou fazer aqui um quick save estão a ver aquele chupa chupa a andar à volta ignorem a parte amarela eu demorei muito tempo a perceber isso e então eu tenho que fazer o salto grande e aterrar mesmo em cima do chupa chupa e às vezes isto vai ok e agora tinha que voltar a fazer isto e depois é nervo e depois morro mas eu tenho aqui um load bom, vamos lá tentar outra vez grande demais velocidade a mais a meio do salto eu tenho que abrandar o salto para ele que ir ali filha da mãe e então basicamente pá, eu tenho que tirar o chapéu a quem chegou ao fim disto sem estes save states porque é mesmo pá, vocês são top pá, aí está mais uma vida e pronto basicamente é isto depois há aqui estas cenas estúpidas que por exemplo este aqui como é que eu passo isto? sem morrer é difícil quase que tenho de morrer aqui uma vez morrer? um toque e ali aqui como vejo os padrões já são mais difíceis ok e aqui há vários minibosses que não são muito difíceis aparece este depois aparece um gajo dentro de uma bota gigante lá mais à frente aqui há chapéus pelo caminho também portanto aqui me faltam 20 chapéus e às vezes há chapéus escondidos como aquele lá em cima e aqui eu não percebo quem é que inventou isto porque é que vão de haver aqui sapatos a andar a querer matar-me nem sei porque é que estou aqui a tentar apanhar os chapéus pfff pfff pff 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 Estes aqui são sapatos de bailarina ou rei que é aquilo? Mais uma vidinha. Eu vou jogar até morrer. Isto é mesmo para atrofiar um gajo. O que é que há para não gostar nesta música? Basicamente tudo. Tem que matar mais este outro resto. Olha ali o Michael Jackson. Olha aqui mais um boss. Não me lembro se este é preciso aqui algo. Errei. E morri. E morri. Não. Este boss tem a ideia que ele se passa muito facilmente. Acho que da primeira vez o gajo nem me conseguiu cair em cima. Acho que é mais fácil ele estar aqui no chão. Agora está. Mais um chapéu. Mais um chapéu. Mais dois chapéus. Como vê eu não tenho estado muito preocupado em apanhar chapéus. Eles simplesmente vão aparecendo. mais um chapéu. E outro. Aqui os extraterrestres têm cores diferentes mas na prática é igual. Olha tiro um chapéuzinho da mulher. Ainda vou lá buscá-lo. Ainda vou matar aqui o segundo boss. Ah este aqui também é parvo. Aproveito e apanho o chapéu. Uh. Portanto. A diferença do primeiro nível para o segundo é que. O primeiro é pá. É tão complicado apanhar as. Mudar as cores todas. E neste aqui. Mesmo sem querer. Nós vamos apanhando os chapéus necessários. Não sei se este aqui dá para apanhar. E a pergunta agora é. Para que é que servem aqui as moedas? Não faço ideia. Eu acho que as moedas só são usadas no primeiro nível. E ora aqui. Agora o resto. Aqui. Mais um bocado de pesadelo. É meu choro. Ai mano. Vamos lá. Última. Última vida. Vou usar aqui mais um save state. Para ver se consigo chegar ao boss. O que é isto? Ah esta cabeça torna-me invencível. Durante um bocado. Eu não sei de onde é que ela veio. Mas sei que ela me torna invencível. Mas sei que ela me torna invencível. Ok. Aqui chego lá acima. Não. Faltam-me dois chapéus ainda. Não sei se falta muito para o boss. Se eu chegar ao boss. Sem os chapéus. Basicamente. O jogo manda-me voltar atrás. O jogo manda-me voltar atrás. Ei. Epá. É o outro mini boss. Este era um boeda básico. Vou fazer? Não. Não vou fazer. Querem ver? Joguem o jogo. Experimentem. Ok. Obrigado por verem este vídeo. E... Desculpa lá Bart. Não salvas-te o mundo. Até a próxima. Tchau. Tchau.